Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de agora, de hoje, é um ficção em debate sobre o Manga Blade, o anime Blade, episódio 3. Eu tô fazendo esse vídeo antes de fazer o artigo, porque eu defini uma data agora pro artigo, vai sair geralmente aos sábados, o vídeo também geralmente aos sábados, espero que eu ensaia nesses dias. E o artigo não foi feito, tá em processo, tô fazendo ele. E eu vi o episódio e tal, aí eu achei que melhor fazer o vídeo já, apresentar as diferenças do mangá e do anime. Porque teve muita diferença, primeiramente, né? Vou debater o que teve de diferente, principalmente no vídeo. E no artigo eu vou debater mais o episódio do anime em si. Sobre o anime em si, é muito bom. Assim, esse episódio foi, assim, beira perfeição, é genial. O que eles fizeram com o episódio foi muito bom. Só que ele é diferente pra caramba do mangá em vários pontos. E os dois são muito bons. Mas ele já saiu fora do eixo, né? Ele já não é a mesma coisa. E eu quero debater o que ele tirou de diferença, o que ele mudou. O anime ganhou uma personalidade nova, ele é uma adaptação. Eu já fiz um vídeo de adaptação aqui junto com Jin-ho. E eu expliquei como é que eu entendo adaptação lá. Legal vocês verem e tal, deixa até linkado embaixo. O artigo também vai estar linkado embaixo do vídeo. Aí vocês podem entender o que eu entendo por adaptação. Então, eu estou considerando separado, né? O Blade anime com o Blade mangá. Uma coisa de cada lado. Dá atrito, dá atrito. Você vai ver o anime, você vê, putz, mas mudaram tudo isso. Mas aí tá ruim, não tá ruim? Como é que tá o negócio, né? Então, a adaptação já tá num caminho um pouco outro. Ela vai continuar em paralelo com o mangá, não vai fugir muito. Mas eu não sei o que eles vão fazer mesmo, eu não tenho a mínima ideia. Eu sei que eles pularam um capítulo, um arco inteiro, um meio tanco inteiro. Um pouco mais de meio tanco inteiro. Que era o arco do outro imortal. Eles pularam isso. Era um arco importante. Tem o ponto fraco do Manji explorado ali. Eles não pegaram isso. Tem alguns dilemas com Arin também, antes do arco da Maki, né? Que é o arco que teve agora no anime. E teve outras coisas que eles cortaram também do mangá. Tipo os flashbacks e os backgrounds do Onotsu e da Maki. Foi completamente aniquilado. Eles já estavam cortando parte política do mestre Saki no episódio anterior, né? A parte onde ele tem diálogo com burocratas do governo. Então eles estão deixando minimalista o anime e jogando ele numa base de Rin e Manji, né? Uma base da jornada com foco nos dois personagens. E estão esvaziando o contexto. Ou seja, estão focando numa jornada de herói, numa jornada do Manji, numa jornada da Rin. E estão esvaziando o contexto. Porque Blade tem todo o trabalho que... E todos os personagens tem um background. Todos os personagens tem um trabalho de aprofundamento, né? Tipo como teve um pouco no Magatsu, né? No episódio 2. Eles não estão fazendo isso com todos os personagens. Embora eles fizeram isso também com a Maki. Mas eles distorceram um pouco o que é a Maki no mangá. Ela está distorcida no anime. Ela não ficou ruim no anime. Mas mudou. Mudou bastante. Eu vou explicar o que mudou. Primeiro eu acho legal você... Passando os mangás aqui pra vocês dar uma olhada, né? O mangá da Kondi. Que é o volume 3 que eles praticamente pularam. Acho que eles pularam inteiro esse mangá. O mangá do Imortal foi completamente pulado. O mangá 4 que eles começaram que é o arco da Maki. Eles pularam o background, né? Quando mostra o pai do Onotsu ou o pai da Maki. Algo assim. O início sociopata da Maki. Onde ela se torna uma máquina assassina. Ela é genial. Ela é muito mais forte que o Onotsu. A Maki é o personagem mais forte do mangá. É o melhor guerreiro que tem. E ela é tipo... Um gênio, né? Um gênio de nascença. E ela é fria. E ela não tem dó. E ela não sente, entende? Ela é uma assassina por natureza. E ela nega isso. E quando ela nega isso no anime e no mangá. Ela vira uma que? Ela é da prostituição. Ela nega a sua habilidade. Ela nega a sua genialidade. Como uma espadachim. Como a melhor espadachim. E por isso que o Onotsu tem um problema com ela. O Onotsu quer que ela traz ela de volta. Mas ao mesmo tempo ele não quer que ela... Porque ela vai pro caminho do assassinato. Ela vai pro caminho do genocídio. E ela é... Nesse episódio do anime. Vocês percebem que ela... De uma metade do episódio pra outra metade. Ela muda. Porque ela ainda não estava no caminho do genocídio. Ela abraça o caminho do genocídio. Ela entendeu. No momento que ela corta o cabelo. Que o Onotsu não queria que ela se tornasse assassina. Porque ela era criança. Entendeu? Isso é um ponto central que você tem que entender. E por isso que ele deixou ela seguir um caminho da prostituição. Porque ela ia ser uma psicopata desde... Psicopata não. Mas uma assassina. Uma samurai. Uma guerreira. Ia matar muita gente desde criança. Então... O Onotsu olhou. Entendeu? E deixou ela seguir o caminho que a mãe dela achava melhor. Que era mais saudável. Que é um anime fashion no caso. Que é o caminho de conforto. Pelo menos você não está matando ninguém. Está derramando sangue. A Maki é... É isso. Entendeu? Ela é... É extremamente legal. Ela é uma personagem preferida do mangá. Eu adoro a Maki. Sim. De paixão. E é muito habilidosa. As lutas são geniais. É a mais bela das lutas. Todas as lutas com elas são lindas. A técnica dela é absurdamente linda. Absurdamente mortal. É imparável. A Maki é de matar aquela mulher. É foda. A Maki é foda. E... Não pela técnica também. Mas pela... Pela pessoa. Ela só adora a Maki. Adora. Mas enfim. O ponto é... Mudou isso já no background. Mudou o ponto que ela... Não falaram que ela matou o pai. Ela matou o pai. Ela... Aí ela parece que só matou os três. Como se ela não tivesse matado outras pessoas antes. Mas ela já matou pessoas antes daqueles três na ponte. Isso é diferente do mangá. Porque não tem o background. E o anime ele focou no presente. Focou no Onotsu. Se apaixonando ali. Num contexto de relacionamento deles. E... Comprando ela. Generando a vida da prostituição. Querendo que ela voltasse para o caminho do samurai. Por causa da habilidade dela. Que ele e o Onotsu são viciados em técnica. Viciados em um samurai. De fé. E de vertente de adoração. Para a técnica dos samurais. Então... O que acontece? Ele preza muito a técnica. A habilidade. Do sentido de... Caminho do guerreiro mesmo. E o que acontece? E a Maki é o guerreiro pleno. Ele não poderia deixar um guerreiro pleno morrer. Porque... Faz parte do dilema dele. E ele ama ela como mulher. Mas ele também ama a habilidade dela. Ela é muito mais forte do que ele. E ele é muito forte. Ela é extrema. É tipo... A Maki é um personagem incrível. Assim... De força. E também como personagem. E o Onotsu olha. Putz. Não dá para deixar você. Seguir esse caminho. E essa saga. Acho que tu não me engano. Ela acaba nesse mangá. Né. Que passou no anime. Nesse episódio de 3. O episódio é muito. Muito bom. Vou passar os LEDs para vocês verem. Ah... Aí vocês... Ah... Ups. Eu vou ajustar eles aqui. Espera aí. Que pena. Deu merda na hora de ajustar os LEDs. Mas eu ajusto rapidamente. E já passo para vocês. Quer ver? Não. Deu merda de novo. Hahaha. Não é sem problema. O ponto central é. A Maki é muito interessante como personagem. Ela se torna uma prostituta e uma geisha. Durante toda a vida dela. Durante toda a adolescência dela. Todo o processo de existência dela. E ela renega a sua arte. A sua... A sua habilidade física. E é que ela tem todo esse conflito com o Manji. Ah... Na luta deles. Principalmente. Onde... Ele... Ele... Ela... Inicialmente ela não queria lutar. E ela luta com ele. Mas ela perde. Né. Aquela primeira luta. Onde ela não estava a sério. Ah... Então vocês veem já, né. A... Esse dilema da Maki. De não conseguir levar a sério. Deixa eu arrumar também. Ah... Agora eu passo os slides para vocês. Mas de um modo ou de outro. É muito. Muito interessante. E muito legal. Essa evolução dela no episódio mesmo. Ou a delicadeza que o episódio trata. Introduz ela muito bem já. Numa... Uma vibe, né. De geisha. Numa vibe de... Nossa. É muito bom. Essa introdução que ela aparece andando na estrada, né. Cantando a trilha sonora de fundo. As cores. Os ângulos. E toda a narrativa do episódio em si. É... Que vai diferenciando, né. Não tem mais o background dela, né. Do que é no mangá anterior. Mas já tem toda a interação dela com a criança. E com a infância dela. Meio que refletida na criança. Com a fragilidade que ela teve que abandonar. Para seguir a carreira dela. Aí já ela como contratada, né. Ela vai caçar o manji. E... No primeiro momento. Ela tenta envenenar. E seu anime fracassa. Aliás. A tradução da Amazon. É uma bosta. A legenda da Amazon. É uma grande merda. Não. Dá para entender o episódio. Se você ler com a legenda da Amazon. Eu recomendo fortemente. Que vocês assistam por fãsuber. Se você não souber japonês. Ou tiver uma legenda boa em inglês. Porque a legenda da Amazon. Detona o episódio. Literalmente. Detona o episódio. Entendeu? Mas de um modo ou de outro. Ela está com uma faca ali. Com o veneno. O manji lambe o veneno. E ele percebe aquilo é veneno. Ele fala. Você vai matar um urso com esse veneno? Entendeu? É por isso que ele saca. Que ela não estava com a faca para se defender. Sabe? Já está totalmente distorcido no anime. Porque a legenda é uma bosta. Aí aqui mostra. Ela no conflito da ponte. Também a legenda ali da relação dela com a Notzu. Fica estranho. Não dá para sacar. Que a Notzu estava falando dela do passado. Dela como criança. E daí ela resolve né. Depois dessa reunião. Que ela corta o cabelo. Ela resolve abraçar a vida do espadachim. E seguir o Anotsu. E cumprir a missão. E se ela conseguir matar o manji. Ou ser bem sucedida na caça. O manji. Ela iria abraçar o lado assassino dela. Abraçar o lado genocida dela. E seguir o lado do espadachim. E ela acaba com o manji. O manji não dá nem pocheiro. Assim literalmente. E ela ainda nem está no 100%. Ela está começando agora. Ela não 100%. Ela luta com 3, 4. Uma mão nas costas. Sabe? 3, 4 espadachins profissionais. Ela é um. No fim do mangá vocês veem. Ou no fim do anime. Tipo. A Maki é o deus. Entendeu? E chega e arrebenta todo mundo. Nesse sentido de violência. Não tem como não amar a Maki. Mas no ponto de personalidade também. Todo esse conflito dela. De ter que abraçar. Essa frieza. Porque ela não sente. Ela não sente. Ela mata e não sente dó. Ela não sente piedade. Ela é. Ela não tem empatia. Entendeu? E ela também tem aquele problema. Ela queria ser libertada como mulher. Ser casada. Entendeu? Ser ter filhos. Quer dizer. Ser uma esposa. E ela queria o Anotsu. Se fosse o marido dela. Porque ela gosta do Anotsu também. E tem todo esse problema dos dois. Eles não conseguem ter essa vida normal. Porque ambos estão no caminho do guerreiro. Estão no caminho da genocídio. Estão no caminho da matança. E tem propósitos e interesses diferentes. O Anotsu quer ser o estilo de espada número 1 no Japão. E tem todo o percurso dele. E a Maki nada mais é do que um dos guerreiros que o Anotsu quer que esteja junto e ao lado dele. Ele quer ela como guerreira. E não necessariamente como esposa. Então tem todo esse conflito. E é muita dó dela. Tem muita dó. Ela vai lá. Vai caçar o Manji. E o Manji tem todo aquele dilema ali de afastar a Arin. Vai para a luta. Leva um coço. Uma porrada. Leva um monte de porrada. Um couro. Não consegue nem arranhar. A Maki ele dá um chutinho ou outro. Mas tipo. Em geral. Não dá nem pro cheiro. E tal. Aí o que acontece. Daí. Agora tem um. Não sei como eles vão adaptar o próximo arco. Não sei se eles vão voltar ao capítulo anterior que é importante. Que é o capítulo do Imortal também. Ou se eles vão seguir em frente. Ou vão descobrir na frente. Mudou bastante coisa do mangá. Mas a estrutura do anime em si está bem coesa. Dá para perceber ali. Embora o anime eles tenham focado na mãe da Maki. Como um gatilho. E não tenha passado o pai dela. E o background. Com a infância com o Anotsu. Que ela teve com o Anotsu. Que o Anotsu conhece desde criança. E não passou essas coisas no anime. Não sei se vão pôr isso para frente. Também tem um pouco do Sabato. Que é importante nessa história do background. Que ele também estava ali. Mas ele também já chutaram. O Sabato virou um personagem de primeiro episódio. Não vai provavelmente aparecer mais. Talvez nem trabalhe o background do Sabato. Que é um background interessante também. De trabalhar junto com o Anotsu. Mas no anime isso está funcionando. Então a direção está muito boa. Esse episódio matou a pau. Foi melhor que o segundo. Muito melhor que o segundo. As lutas e o estilo de direção de luta. Foi muito melhor que o segundo. Em geral foi bom para caramba. Todo o sentido narrativo. Todo o sentido de apresentação do personagem. Todo o sentido de embasamento nos diálogos. Mesmo que a tradução da Amazon seja um cocô. E ficar confuso para caramba com a tradução deles. Literalmente estraga o episódio. Se você for prestar atenção na tradução deles. Então. Eu recomendo que vejam com outra tradução se possível. Mas de um modo ou de outro. É muito importante essa parte toda da evolução. Do contexto dela como personagem. Abraçando o seu lado guerreiro. E todo esse conflito com o Manji também. E a Arin. De a Arin abraçar o caminho do sangue. Abraçar o caminho da vingança. E o Manji também. Além de ser humilhado e envergonhado na frente da Arin. Tem todo esse respaldo de paternalismo. Com a Arin. Cuidar dela e tal. É mais ou menos isso que dá para falar talvez do episódio. Tem mais coisas que poderiam ser faladas. O episódio é muito bom. O episódio é muito, muito bom. Está ganhando uma personalidade o anime. O Sabato ficou no canto dele. O Magatsu vai voltar depois. A Maki também. A apresentação de personagem. Cada episódio apresentou um personagem. Um vilão específico. O primeiro o Manji. A relação dele com Arin. Junto com o Sabato. Depois o Magatsu. E a relação ali da espada. Também aprofundando a relação da Arin. Com o passado e o Dojo. E o mestre Saki. Acho que é. Não sei. O mestre ali também de espada. O artista. Que é importante depois. E agora apresentou a Maki. O episódio foi a Maki. Eles condensaram muito bem. O meio tanco. Um pouco mais de meio tanco da Maki. Em um episódio. Ficou muito estruturado. Lógico. Cortaram um monte de coisa. Mas a reestruturação deles. Para o anime. Que é uma adaptação paralela. Funciona. Vou debater um pouco mais. Sobre o anime no artigo. Posteriormente. Em breve. E falar um pouco. Sobre alguns outros detalhes. Mas do mangá. Que era mais ou menos. O que eu tinha para falar. Cortaram mais o background. Tudo isso relativo. As motivações da Maki. Mas reestruturaram. As motivações dela. Com outro ângulo. E funcionou muito bem. Está muito incrível. Está uma personagem bacana. A animação nas lutas. Foi bem melhor do que o segundo episódio. Foi praticamente igual ao mangá. Não mudou muita coisa. Tirando um pouco menos de exagero. No gore. No sangue. Mas de resto. Está da hora. E o estilo de animação. Colou bem. Está colando bem. As batalhas agora. Principalmente no terceiro. Eles acertaram mais a mão. No primeiro. Eles acertaram mais ou menos. No segundo. Não acertaram tanto. E a trilha sonora. Também fluiu bem. Ou seja. O episódio foi muito bom. O episódio 3. Foi muito bom. Mesmo ele tendo. Aniquilado. O adaptar. Se fosse analisar ele. Como adaptação. Ele não é uma boa adaptação. Porque ele já virou. Ele por si mesmo. Sabe. O episódio. E o anime. É uma coisa. E o mangá é outra. Então. Já foi para outro ângulo. Não tem mais como você. Não sei se eles vão retomar. Isso do passado da Maki. Mas. Se for. Não sei como eles vão fazer. Porque eles já mudaram completamente. O personagem. Já mudaram completamente. A relação dela com outros. E já não tem como voltar. Assim. Eu acho. Dá para voltar. Mas. Vamos ver se eles fazem isso. Acho que nem tem necessidade. De acordo com o estilo do anime. Acho que não vai voltar. Não vão apresentar o passado do Sabato também. E. Não vão. Vão esvaziar. Ou mudar de direção. Mudar o ângulo. Do como as coisas. E as motivações dos personagens se desenvolvem. E por enquanto. Tudo bem. Não ficou ruim. É para o anime em si mesmo. Como adaptação. Não é bom não. Porque. Se você quiser. Eles são uma adaptação mais livre. Não é uma adaptação. Que é colada no mangá. E. Ipsis literis. Não é assim. Não é assim. Mas. É isso. Acho que já deu um vídeo longo demais. Para um episódio de anime. Mas o episódio foi muito legal. Tinha muita coisa que falar. E eu errei um pouco. Na hora da edição dos slides. Mas. Obrigado por me ouvirem. E até o episódio 4. Que. Eu não sei o que vai acontecer. Espero que seja bom. Até mais pessoas. Bom. Boa. Assista o episódio de novo. Sim. É bom. Vale a pena. Com uma legenda decente. Até breve. Tchau.